Oi, 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 gente linda aí do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui bem de manhãzinho, um tempinho bom porque choveu, tá muito gostoso. Gente, hoje o vídeo... Nossa, gente, desculpa, eu acordei agora, praticamente agora. Hoje o vídeo, gente, eu vim mostrar pra vocês, você lembra, quem me segue aí deve ter visto, aquela bezerrinha, a primeira que os cachorros morderam de madrugada, machucou ela. Gente, até hoje a gente está pelejando, a ferida dela está muito grande, assim, a perna dela, o dente de cachorro, gente, tem muito veneno, assim, porque eles comem muita coisa, né? E está com muito mau cheiro, agora até que melhorou mais o mau cheiro, mas a ferida não quer cicatrizar. Eu vou mostrar pra vocês hoje como está e vamos fazer outro curativo diferente agora do que a gente já fez pra ver se recupera melhor, porque senão nós vamos ter que trazer o veterinário aqui. A gente já conversou com ele, ele orientou a gente a fazer assim. Se não melhorar, vamos ter que trazer, mas eu creio que esse agora vai dar certo. Eu vou mostrar pra vocês agora como que está, como que ficou a perna dela, gente. Está dando dó mesmo e vai sarar, se Deus quiser, né? Gente, olha como está. Está batendo, batendo remédio, mas não está melhorando, assim, está melhor em vista do que estava, porque estava até com muito mau cheiro, agora não está. E hoje a gente resolveu fazer um... Como que... Ela não deixa pegar. A gente decidiu lavar, passar a pomada, enfaixar, pra ver se sara, porque o trem está feio, gente. Ó, Deus do dia que machucou, tá? Nós está batendo spray prata, aplicou remédio, mas não quer sarar. Então hoje a gente vai fazer um curativo diferente, pra ver se vai melhorar. Do lado de cá, gente... Gente, mas vai ficar meio ruim, porque está escurecendo. Do lado de cá, você pode ver que as moscas já começaram a botar, tá vendo? Mas tem que... Todo dia é curar, porque senão as moscas botam mesmo. E do lado de cá está pior, parece, está até com cheirinho. E o trem está feio, gente. Os cachorros judiou dela e nós está pelejando. Hoje vamos fazer um diferente, pra ver se melhora mais. A gente mornou uma água. Mornou. E está jogando pra lavar. Tem pra tirar essas cascas. Gente, de cá o cheirinho está bem ruim, viu? Madinha bem novinha. Vai doer, né? Mas é melhor cuidar do que deixar desse tipo, né? Cada vez pior. Cuidado, pôs aí devagar. Ai, que gastura! Olha, gente. Depois que tirou a casca. Está bem ruim, gente. Olha, isso aqui é um dente de um cachorro, né? Essa aqui foi a primeira bezerrinha que eu postei o vídeo aí, que eles fizeram isso com ela. A segunda está ótima, gente. Porque como a gente pegou o cachorro a tempo, né? Correu com eles. Aí não aconteceu isso. Só uma escorrelha. Eu fiz um espanhado nela. Mas essa aqui judiaram, viu? Está dando dó. Ai, que gastura! Gente, jogam água morna, gente. É para lavar e para amolecer essas cascas. Porque tem que tirar essas cascas. Porque essas cascas atrapalham não deixar cicatrizar. Aqui tem um buraco bem grande, gente. Tadinho. E olha, gente. Ela, depois que aconteceu a escola, ela deu uma emagrecida. Ela está comendo bem, mas não deixa de sentir, né? Tadinho. Mas agora, nós fazendo esse curativo, a gente está com mais esperança de sarar mais rápido. Porque está bem ruim, tadinho. Vamos colocar essa pomada aqui, tá? Ela é uma pomada cicatrizante. E é bom que ela é repelente. Estou lendo aqui. Está vendo? Ela é uma pomada cicatrizante. A gente vai passar. E vamos enfaixar. E também vamos aplicar mais um antibiótico nela, tá? A gente já aplicou. A gente conversou com o veterinário. A gente vai aplicar mais um. Essa aqui é a pomada cicatrizante. Vai parar, né? Porque é grudamente. A gente achou que a pomada não ia parar, mas ela vai estar parando bem. Ela gruda bastante. Agora, a gente vai mesmo enfaixar. Para não ficar... Ela deita, né, gente? Para não ficar grudando tanta sujeira, né? A imagem está ficando ruim, gente. Porque está quase escurecendo aqui, tá? Vai estar dando para vocês verem. Ela nunca precisou fazer um curativo aqui assim, gente. Porque sempre salava muito rápido. É igual a gente fala. Dentro de cachorro tem muito veneno, viu? Sempre que salava rápido. É masticado muito pior do que esse. Agora esse aqui não é fácil, não. Mas agora vai dar certo. Vamos passar mais uma fátia. Para ficar ainda mais grossa, assim. Para não entrar terra, né? Porque é bizarro deita, né? Para proteger mais. Para não deixar pegar tanta bactéria. Foi só essa perna, gente. A outra está bem tranquila. Aqui não está machucado, não. Está não. Só essa mesmo. Ficou bem fechadinho. Ficou bem certinho, gente. Vamos ver. Agora eu trouxe para dar certo. Depois, lógico, né? A gente vai olhar sempre. Precisa põe mais. Até sarar. Tchau.